Eu não tô gostando nada, nada disso, tá bom? Dessa amizade deles, dessa... Eles tão muito pertinho um do outro, eu não tô gostando muito disso. Eu realmente não tô curtindo. Eu não sei, mas eu acho que isso tá demais. Ô, André, tira o bracinho. Tia, eu acho que... Olha, eu não sei o que dizer, tá? Mas eu acho que esses dois tão de muita titi. Porque toda vez que eu chego aqui, ele tá aqui. E tá os dois assim. Você tá esperando alguém, tia? Não. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva, Ana! Uhul! Nossa, mãe! Eu não imaginei que você ia aparecer aqui, meu Deus do céu. Olha só! Não! Só pra você. Ana, mostra o seu presente. Mostra o presente que eu te dei. Ó, primeiro presente. Olha o presente que meu pai me deu. Olha, o pai dela deu. O que a Bia me deu. Ó, eu dei o monetom. E tem mais dois que a Bia me deu. Olha só. Não, e você não sabe que a gente encontrou o Antônio comprando presente pra Ana. Ah, é? Aham. Tava comprando um chocolate de coração, acredita? Tudo. Olha isso. Tudo do Stitch. Stitch. O Little Stitch. E é uma caneca. Olha isso. É uma caneca do Stitch. Olha só. Dá pra comer sucrilhos nessa caneca. Aham. Olha só que legal. Tudo do Stitch, gente. Tudo combinando. Ai, ai, meu Deus do céu. Olha, eu não tô gostando nada disso, tá bom? Eu não tô gostando nada disso. Ele, ele é simplesmente o quê? O crush dela. O crush. E... Oi, tia. Muito cedo. Isso aí é tudo brincadeira. Ele só foi falando assim. Ah, é? Tia, então mostra. Mostra. Mostra a mensagem. Mostra. Fecha aqui. Vou te mostrar. Mostra a mensagem que ele mandou ontem. 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 Tá bom? É, vó. Pra ninguém falar que... O que você acha sobre isso? Muito precoce, né? Muito precoce. É muito precoce, tá muito... Muito... Ana, por que você não gosta mais de mim? Ana... Você pode me responder o que eu fiz pra você? Antônia e a tia Andréia. Depois a Ana fala com você. E daí... Ok, desculpa pela mensagem. É. Só coisa de criança. Não, sim, mas... Eu vou lá porque eles estão sozinha. Ai, tia... Tá bom, tia. Então vai lá e fica lá. Enfim, mas... Eles estão muito juntinhos, mãe. Eles ficam o dia inteiro junto. Você acha que eu conheço? Você está na mesma escola? Eu não sei. Não? Não sei, não. Eu não sei. Tem a mesma idade? Tem, tem a mesma idade. Ele tem 10, ela tem 9, assim, né? Praticamente a mesma idade. Não sei, né? Mas eles falaram que... Eles falaram quando eu perguntei que eles se gostam e que é só de dar a mão. Olha ali, o que eles... Meu Deus do céu. Olha o jeito que eles estão. Olha o jeito que eles estão. Jesus, amado. Ué, o que que foi? Nada, a gente só veio aqui na sala, ué. Vocês querem alguma coisa ali? Ah, você quer procurar alguma coisa aqui? Não, eu vim beber água. É, ela está com a minha. Entendi, entendi. Cuidado com a gaveta. Entendi. Ah, e você está achando engraçado, né, vó? Você está achando esse engraçado. Ó, meu Deus do céu. Você é muito educado, muito bonzinho, mas eu estou de olho em você, cara rapaz. E eu também, tá bom? E eu também. Ó, e deixa eu falar. Se você... Se ela sofrer, você sabe que eu vou fazer com você, né? Eu vou pegar o seu dedinho e tique-tique, tá bom? Vou cortar todos os seus dedinhos. Meu Deus do céu. Vamos lá, você quer? Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a sua intenção, calma? É... É bom. Quantos anos você tem, Tor? Dez. Dez? Você estuda na mesma escola que a Ana? Sim. Ah, você estuda na mesma escola que a Ana. Ah, que beleza. É o dia inteiro, então, que vocês ficam juntos. Ah, que bom. O importante é que você é um bom menino. Mas é... Que vocês têm que saber que vocês têm. E com a gente? Ah, é... Nada. A gente só tá conversando. A gente tá sempre estudando na sua escola. É. Né, Antônio? Conversa bem tranquila, de boa. Pode ficar tranquilo. A gente aqui não... Não morde, não. Seu pai sabe dessa amizade com o Antônio? Sabe. Você tá assim... Não sabe, não. Não sabe, tia? Não sabe, não. E olha que seu pai é ciumento, viu? O Antônio conhece? Não, né? É, ele não gosta que eu uso grávit, não é super... O do chá. É, então. Esse... É, o Antônio do ladinho, assim, sentadinho. Ah, ele espirra. Ele espirra. Alexandre é ciumento. E os seus pais, Antônio? O que acham disso? Eles sabem da Ana? Conhecem a Ana? Sim, eu já conheço. Ah, eu tenho que lavar em casa às vezes. Você mora aqui no prédio? Sim. Mora. Mora no prédio e estuda na mesma escola. É por isso que eles não se desgrudam. É. Porque a tua filha tá crescida, né? É. Não, mas tá bom, então. Eu acho que o Antônio é um bom menino. E a Ana também é uma boa menina. Mas, mais uma vez, né? Eu falo pra vocês que... Não façam coisas que não for da idade de vocês. Enfim, nada de dar beijinho. É verdade. Nada de dar beijinho. A cara da Ana. Você vai dar beijo só com 18 anos, tá bom? Não. 18 anos. Do 18 anos? O primeiro beijo vai ser com... 12 anos. Que 12? Tá doida? Virou. Virou? Não, 18 anos. A minha mãe já concordou. Ah? E eu não. Você concordou? Eu caio que não. Não. E você, Antônio? Gente. Com quantos anos você acha que vai dar o primeiro beijo? 13. Ah, então aí beleza. Uns 14 anos. Meu primeiro beijo foi ser com 15 e 14. Ah, entendi. Um engraçado, né? Na mesma idade, assim. Entendi. Coincidência, né? Entendi. Mas então, ó. Eu acho que vocês... Enfim, ó. Eu acho... Vocês vão ter que se esperar. Se vocês gostam um do outro, vocês vão ter que esperar. Os 18 anos. Ok? Nossa! Nossa, embolou? Meu Deus do céu. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever. Deixar muito like. Ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. E, claro, me seguirem lá no Instagram. É, gente. Não tá fácil, viu? Eu achei que com 10 anos ela ainda estaria brincando de boneca. Mas não. Ela tem um amigo que ela gosta. Eu sei que é uma coisa de criança. Mas a gente fica meio, tipo... Sei lá, assustado, né? Mas enfim. É isso. Até amanhã. Tchau.